Bom dia mais uma vez para você que está em casa nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Na aquisição, porte, guarda e... enfim, porte e guarda de drogas para consumo próprio. Para consumo próprio. Eu vou destacar um pouco aqui, e eu acho importante a gente fazer esse destaque, porque a decisão não foi, a decisão, embora tenha sido proferida pelo pleno do STF, ela ouviu diversas entidades civis, como por exemplo, entidades ligadas à medicina, à psicologia, à segurança pública, aos direitos humanos e às ciências criminais. E foi firmada a seguinte tese, é uma tese longa, a gente vai falar item a item, para que você entenda tudo ou quase tudo sobre isso. O item 1 da tese diz, não comete infração penal, quem adquirir, guardar, tiver depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal. Guarda bem isso, para consumo pessoal. A substância canabissativa, guarda bem isso também, a substância canabissativa, que é conhecida também como maconha, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e a aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos dela, além de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Antes, o artigo 28 da lei de drogas, lei 11.343 de 2006, ela previa, além dessas duas que eu falei, a penalidade de prestação de serviços à comunidade, que é considerada uma penalidade, ou seja, ela tem efeitos penais, é uma condenação, sendo considerada meramente uma conduta ilícita, deixou de ser criminalizada. Então, os efeitos criminais da aplicação da penalidade de... Aliás, não pode mais ser aplicada a penalidade de prestação de serviços à comunidade, e com isso ela deixou de ser criminalizada. Então, você está com uma determinada quantidade de maconha para consumo próprio, você não responde mais criminalmente por ter essa substância consigo. Agora, uma pergunta, Abraão, como o indivíduo na rua, pego com a quantia, digamos, de 30 gramas de maconha, vai provar o policial que é para uso próprio? E se ele for um aviãozinho do tráfico, como é que vai diferenciar isso? A quantidade pela quantidade, será? É, então, essa decisão, ela trouxe, na verdade, oito itens. É uma decisão bem extensa, a tese firmada é longa e ela não esgota as possibilidades de arbitrariedade ou de... não esgota todas as possibilidades de problema, mas ela reduz e traz parâmetros objetivos para que o indivíduo seja considerado como usuário ou como traficante. Agora, o policial vai ter que andar com a balança de precisão ou, no olho, ele vai perceber a quantidade? É, não, ele não precisa andar com a balança de precisão. Ele viu lá que o indivíduo está com uma quantidade X de substância. É, porque no olho é difícil de diferenciar, porque ela é muito leve, né? A maconha é uma folha, né? É, é uma folha seca, exatamente. Então, você saber se tem 30 gramas, se tem 60, se tem 50 ou 40... É a partir de quanto? 30 gramas, 50 gramas? 30 gramas, 30, né? Esse material é apreendido, ele é levado à perícia, que vai determinar qual substância é, se realmente é maconha, porque não existe... a cannabis sativa é um tipo específico, tá? E existe, assim, uma variação enorme de produtos para fumar, inclusive folhas que se fumam, né? Folhas secas ou não. Então, isso vai ser periciado, na perícia vai determinar a quantidade e qual substância é especificamente. Mas, segundo eu vi, né, no Supremo Tribunal Federal, o indivíduo não pode ser levado mais na viatura com essa quantidade de maconha. Quer dizer, como é que o policial vai distinguir se leva ou não? Na dúvida, ele vai acabar não levando. E o cara pode ser até um traficante. E ele é fichado, será? Então, olha só, não existe... Não pode mais, pela lei você não pode mais conduzir o indivíduo. Você pode até... Você não é que não pode conduzir o indivíduo. Quer dizer, não é nem lei, me perdão. É decisão. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai de encontro a outra decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional decidiu... Não decidiu ainda. Não, entre os deputados decidiram, a maioria decidiu que não seria dessa forma. Mas o Supremo Tribunal Federal não respeitou essa decisão do Congresso. Inclusive, isso foi alvo da decisão do Pacheco de limitar certas decisões do Supremo Tribunal. Ou pelo menos querer limitar, né? O que está gerando uma revolta ali do Gilmar Mendes, do próprio Barroso, né? E se sentem milendrosos, né? Não querem ser limitados no seu poder. Então, está complicada essa situação. Agora, essa situação que você coloca, né? Para a gente ter conhecimento da lei, só deixa assim... Não você, né? Mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal deixa mais dúvidas do que certezas, né? Tanto nas pessoas quanto na polícia. É, por isso que eu achei importante trazer esse tema à baila aqui no programa, para que a gente consiga esclarecer isso. Não é um esclarecimento definitivo. Diversas outras interpretações virão de diversos juízos, de diversos desembargadores e tribunais. Então, a gente vai tentar pacificar pelo menos um pouco essa questão. Então, respondendo a sua pergunta. Até 40 gramas de maconha, o indivíduo não comete um ilícito penal. Porém, é um ilícito, sim. Mas é um ilícito não penal. A substância é apreendida. E na perícia, sendo verificada a quantidade de 40 gramas, e que se trata especificamente da substância cannabis sativa, da maconha, ele vai ser liberado, vai assinar um termo para comparecer no programa, num programa educacional. Além disso, ele vai ser advertido sobre os malefícios do uso das drogas. Então, na esfera penal, que antes era prestação de serviços à comunidade, que é o inciso 2 do artigo 28 da lei de drogas, ele foi considerado inconstitucional. Então, mas também essa presunção de que essa quantidade de droga, essa quantidade de droga, essa presunção de que ele é usuário, não é absoluta. Vamos admitir a seguinte hipótese. Um rapaz, ou uma moça, está com três embalagenzinhos, com três embalagens com drogas. E junto com essa embalagem, ela tem um caderninho de anotações, onde ela anotou as vendas do dia. Aí está configurado o tráfego. Nesse caso, embora seja menor a quantidade do que as 40 gramas que foram determinadas, isso sim pode ser considerado tráfego. E o delegado de polícia, fundamentalmente, ele pode prender em flagrante essa pessoa, e de forma fundamentada, ele vai descrever minuciosamente as circunstâncias que levaram ele a prendê-lo em flagrante. Na audiência de custódia, o juiz ou a juíza pode, pode não, deve, fazer uma análise criteriosa, criteriosa, e tem que ter muito critério mesmo, tá? Vou só fazer uma pausa aqui para falar sobre outro assunto. Barbosa, a quantidade de pessoas, Brasil afora aí, que são enquadradas como traficantes, por causa de uma quantidade de drogas de 30, 40, 100 gramas, e que essas pessoas compraram, adquiriram aquele produto para consumo próprio, é uma quantidade enorme. Então, existe uma discrepância gigantesca. Então, essa decisão visa atenuar essas discrepâncias e tratar a questão do uso de drogas mais como uma questão de saúde pública do que como uma questão de política criminal e penal. Certo. Agora, veja bem, são as incoerências do nosso país. Um Brasil que não regulamentou isso, não existem lojas apropriadas para vender a droga, o crime, né, das facções criminosas se mantém através da renda que obtém do recurso da venda de droga, e aí o Supremo Tribunal Federal toma uma medida que incentiva o uso da droga. Claro que incentiva, porque, veja bem, digamos que eu usasse droga, né, a maconha, aí hoje eu estou com vontade de usar maconha e tal, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de ir lá na biqueira, lá na boca de fumo, comprar, e tenho medo da polícia me pegar. Delivery. Olha, a Toné já tem a receita, né, Toné? Mas veja bem, mas até aí é perigoso. Ninguém mais hoje vai em biqueira não, mas até é perigoso, porque se a polícia pegar você recebendo a droga, né, numa moto, ou em algum traficante, você também iria detido. Então, você tem medo. Se você não precisa ter medo porque a droga está liberada, você vai consumir naturalmente, você não vai ter mais medo, então toda hora você vai comprar droga. Aí não vou comprar um quilo não, porque não precisa, eu compro agora de 30 em 30 gramas, de 40 em 40 gramas. Então, o traficante pode me entregar, porque se eu for preso, é um usuário dando para o outro, ele não pode provar que o cara é traficante, que ele não tem um caderninho na mão. Inclusive, tem uma pergunta aqui, da Helena, Helena Caliani, Helena Caliani, um abraço, Helena. É somente a quantidade que difere o usuário do traficante? Então, ela pede essa explicação, porque ele falou aqui do caderninho, né? Tem um caderninho de droga ali, mas se o cara não carregar o caderninho, ele vai receber em dinheiro, ou já pagou em Pix, e aí? Então, muito obrigado, Helena Caliani, pela sua participação. A quantidade hoje é importante, mas continua tendo uma importância relativa também. O que mais vai valer, o que mais vai importar, são as circunstâncias. Vamos lá. Essa pessoa que foi apreendida com um exemplo, com uma quantidade menor de 40 gramas, com 10 gramas, ela tem uma balança de precisão para pesar o produto que ela vai vender. é considerado tráfico. Então, embora exista um balizamento, um parâmetro, e esse parâmetro estabelecido é de 40 gramas, isso não é absoluto, é relativo. As circunstâncias que vão levar a autoridade policial a entender que aquela pessoa está praticando atos de mercancia, que é essa expressão mesmo que a decisão diz, atos de venda, de comércio, daquele produto, pode sim ser enquadrado como tráfico de drogas. Então, a quantidade é importante, mas não é tudo. Tudo vai valer do caso, vai partir do caso concreto para avaliação da autoridade policial e do juiz também. Está certo. Agora, tem outro detalhe. Isso, o Supremo Tribunal Federal abre muita jurisprudência. O que é jurisprudência? É bom até que o doutor aqui explique melhor para quem está assistindo. É uma brecha, digamos assim, até nas leis. Já existe uma lei, mas o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, então ele está abrindo ali uma brecha para que os advogados e outros juízes tomem decisões baseadas nessa decisão. quando ele libera o uso da maconha, que é uma droga ilícita, assim como a cocaína, também é uma droga ilícita, fora é mais cara. O usuário da cocaína também, se não pega com 30 gramas, pode depois alegar que já que a maconha foi liberada, ele também é usuário, ele tem direito de comprar 30 gramas de cocaína. Isso não abre esse precedente? Barbosa, em tese, abre esse precedente, mas a decisão do STF é muito clara quando ela fala que a substância que é permitida, os 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, é da cannabis sativa, é da maconha. Ela não cita outra substância, ela cita exclusivamente a maconha, porque o caso que deu origem a esse recurso extraordinário, era um caso que a pessoa havia, era já uma pessoa presa, ele já fazia parte do sistema prisional, e foi encontrado na sua cela 3 gramas de maconha. Então, encontraram, ele respondeu ao processo, no Juizado Especial Criminal, foi condenado à prestação de serviços à comunidade por dois meses. Então, como foi, através de um recurso extraordinário, o único caso, a única hipótese que pode ser discutida no recurso extraordinário que foi afetado à repercussão geral é, foi no caso, o caso da maconha. Esse foi o caso paradigma, foi o caso utilizado para estabelecer todas essas, essa decisão que contém esses oito itens. Eu até pensei que os veinhos lá do Supremo gostam de cigarrinho, porque é tanto interesse nessa decisão, gente. Olha, a Jardim Santos, ela pergunta aqui, com a legalização, pode fumar na rua abertamente? É, mais um ponto, tá? Não foi legalizado, não foi legalizado, continua sendo ilegal. Houve a descriminalização da conduta, tá? Mas é ilegal e você sofre sanções administrativas, como a participação de programa educacional e de cursos, além de uma advertência verbal sobre os malefícios do uso de drogas. Continua sendo ilícito, tá? O que não tem é a repercussão penal desse ilícito, coisa que tinha antes. Ok, agora diante dessa liberação para a recriação, né? Os viciados aí na maconha, né? Eu conheço uns velhinhos aí tudo viciados, lá em Porto Seguro principalmente. Aí, como é que faz agora as mulheres e mães que têm problemas de saúde na família que precisam comprar legalmente o canábis, que é um óleo essencial extraído da maconha e a justiça é uma demora para liberar, é uma burocracia. Olha a incoerência mais uma vez no Brasil. Aí você diz, não, mas o Supremo foi provocado, né? Por causa de um preso que tinha lá. Assim, quantas mães já entraram na justiça para adquirir isso? Ele já foi provocado porque não tomou uma decisão já. Olha, o óleo extraído da maconha para fins de saúde está liberado, né? Então, na justiça se consegue isso, sim. Mas é uma demora muito grande. Eu conheço mulheres aí que estão quase 10 anos E até porque, babosa, é caríssimo o canábis de óleo. É? É muito caro. É o óleo essencial muito caro. É muito caro. isso é do médico. O médico tem que indicar, olha, este paciente precisa dessa substância para o seu tratamento. Ele consegue, sim, no judiciário. Infelizmente, muitas vezes demora porque a gente tem um judiciário abarrotado de processos. É uma quantidade... A gente... Eu não sei números exatos, mas, por exemplo, eu vou falar da vara de Ilhéus, da vara federal. São 70 mil processos para um juiz. Imagina o Brasil inteiro. 70 mil processos para um juiz é impossível a gente ter uma justiça eficiente e eficaz. Ele faz o melhor que pode. Uma vara como essa tinha que ter quatro, cinco juízes. Mas é o que tem e a gente tem que fazer o melhor com isso. E quem planta? Tem um caqueirinho em casa. Planta. Para uso... Não foi tratado disso na decisão. Mas tem gente que usa só para consumo próprio. Pode plantar um caqueirinho e eu já vi várias pessoas fazendo isso. Quando estiver escondidinho lá, não tem problema. Agora, se alguém ver... Não é ver. Quando ela é boa, ela tem um cheiro muito forte. A diferença da maconha, tem duas coisas. Tem a prensada e tem a solta. Epa, Toné, está sabendo, hein? Vou falar. Isso era romântico, romantismo. É diferente. Então, a prensada é a que pesa mais, ela é misturada não sei com o que que vem do Paraguai. Às vezes é de Pernambuco. Não, não, não é. A solta, como ele chama, que é a da folha, é muito cultivada aqui no Brasil. Essa é caríssima, é a mais cara e que tem um cheiro muito forte, é diferente. Entendi. É, plantar a pessoa plantar maconha, inclusive para uso próprio, eu não sou criminalista, tá, gente? Eu vou falar aqui do que eu me lembro. Plantar a droga e a maconha é um ato de tráfico, é uma conduta tipificada como tráfico de drogas. pequeno? É mesmo do? Um caqueirinhozinho pequeno, ornamental, uma planta ornamental. Ele vai produzir muito, né? Então, a lei falou que a pessoa não pode ser apreendida, não pode ser pega com seis plantas fêmeas. Aí vai pesar ali a planta, não sei o que é. Não, existe a quantidade, seis plantas fêmeas, essa quantidade pode. Ah, entendi. Então, assim, a gente fazendo uma leitura lógica disso, se ele tem seis plantas ele não foi na boca de fumo. Pô, me dá uma planta de maconha aqui. Ele provavelmente plantou na casa dele. Ainda tem que diferenciar realmente a semente, que tem diferenças. Oi? A semente pra você, pra plantio, deixa quieto. Tem a diferença da mais escura e da mais clara, deixa quieto. Jogar na água, subir, boiar, tem uma história do... Eu não sei, eu vi falar isso, tem muito disso. Agora, a que contempla isso? Pra que isso tá favorecendo o quê? O tráfico, o usuário que vai continuar fumando, o usuário vai continuar comprando. Vai continuar comprando, sim. E o traficante vai continuar existindo. Não sei. Sim, agora veja bem, e o traficante, o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá na biqueira da boca, ele vai ter em certa quantidades aqui, um pouquinho num buraco, outro no outro, outro no outro, sempre na uso pessoal. Ele não vai ter uma quantidade grande num lugar só para comercializar. E aí? É normal. Vai tentar lidar com isso. Mas as quantidades de comercialização são grandes. A biqueira é diferente porque a polícia, Toné, ela, antes de apreender, né, com a ordem judicial, ela investiga. Então, ela vai provar que várias pessoas saíram de lá com a droga, motoqueiros para entregar. Então, ela já chega dentro daquele contexto e não tem escapatória. Você pode ter nada ali, mas vai ser preso porque já foi investigado antes, né? É diferente. E quem tem o cigarro pronto? Vai para uma festa, muita gente leva. Leva um, dois cigarros. Olha só. Vai ficar pesando o cigarro? Eu não estou entendendo. Fumar maconha, fumar maconha não é crime. Não é nada disso. A pessoa pode fumar o baseado dela. Isso aí é liberdade. Isso está garantido na Constituição Federal. O que eu quero deixar muito claro aqui é que essa decisão, um dos principais pontos dela é diminuir o inchaço do sistema prisional brasileiro. Existe uma quantidade enorme de pessoas que estão presas como traficantes que não são traficantes. Porque era, mas estava com uma dose pequena, né? Não, às vezes não era, Barbosa. Eu mesmo, o caso de uma cliente minha lá do Rio de Janeiro, o filho gostava de fumar maconha, ele comprou uma quantidade maior, acho que foi alguma coisa em torno de 100 gramas. Para ele, aquelas 100 gramas não representam muita coisa, não. O cara fumava todo dia, 10 baseados por dia. É, 100 gramas da Patrícia. Ave Maria. É, o cara fumava bem. Ele era um fumante daquilo. Porque geralmente um cigarro divide para várias pessoas. Um cigarro. Então, ele não. Ele era um cara sinistro, vamos dizer assim. Então, eles pegaram a mochila dele com 100 gramas de maconha, que é bastante maconha, uma quantidade grande de maconha. Pegaram, enquadraram ele no tráfico. Ele foi para Bagu. Um garoto, assim, eu estou dando um exemplo, tá? A gente tem exemplos que vão desde as classes mais ricas, mais abastadas até as classes mais pobres. Ele, um garoto de classe média alta do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com crime, não sabe o que é uma arma, nunca pegou um baseado desse para vender para ninguém, nunca pegou um... Ah, toma aqui para você. Talvez tenha dado para um colega. Um alego, né? Mas ele comprou aquela maconha para ele. E o cara foi para Bangu e pegou oito anos de cadeia. Ele não é um criminoso, ele comprou aquilo para ele. Mas por conta da quantidade elevada, as circunstâncias em si não o desfavoreciam, mas não existia uma decisão que pacificasse essa questão. Então, as circunstâncias todas foram desprezadas, o delegado de polícia quis meter o cara no xilindró, o juiz, por sua vez, meteu o cara no xilindró e não é o caso dele. Ele não era um traficante. Mas conseguiu refazer... Nada, isso foi até o STJ que manteve a decisão. Agora a preocupação com a maconha e a cracolândia rola, que é muito mais, faz muito mais mal. Drogas ilícitas, a pior é o crack. Sim. Destrói famílias. Já tem drogas piores ainda. Isso, viu? Eu até já citei isso aqui no programa. Eu vi outro dia numa festa, eu estava num camarote e vi uma pessoa colocando pedrinhas num cigarro de maconha. Depois deu amor a uma pessoa que estava na frente dele. Ela nem viu ele preparar. Então, tem gente que faz isso para viciar aquela outra pessoa no crack. Ou coisa pior, né? Ou coisa pior. Ou coisa pior. O Alambastos... O Alambastos... O Alambastos Machado fala que o uso é liberado até uma certa quantidade. mas a venda é proibida. E ele diz aqui... Estou certo, né? É um inquérito. Você sabe demais das coisas. Um abraço para o Alambastos. Grande Alam, um abraço. Obrigado pela sua participação de sempre. Alambastos. Um beijo para você. Bom, gente, a gente está aqui com o doutor Abram Feldman hoje falando sobre a não descriminalização, né? Mas o uso até 30 gramas, né? Não, na verdade é a descriminalização, sim. É a descriminalização. Mas não da venda, sim do uso. Do uso. Do uso de você adquirir para o seu consumo. O pessoal vai continuar comprando, o traficante vai continuar existindo. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. É uma incoerência. O traficante vai ganhar mais dinheiro porque até outros jovens que não tinham condições ou tinham medo de comprar maconha com medo de ser preso, agora vai comprar 30 gramas, tranquilo. Então vai aumentar o número. Quer ver uma coisa que acontecia muito? Pegava lá um cidadão, uma pessoa que não era traficante, que era usuário, mas que fumava bastante. Então ele comprava quantidades razoáveis da maconha. Ele era enquadrado lá no tráfico, capitulava lá a conduta dele como tráfico e ele era preso. Ele não é um traficante, mas para manter o consumo dele, o vício dele na penitenciária, ele acabava trabalhando para os traficantes dentro do presídio. Então a gente tirou uma pessoa que era usuária somente do convívio da sociedade, onde ele só faz mal para ele, ele só faz mal para ele, e introduziu no sistema prisional um usuário como traficante, travestido ali, rotulado como traficante. E ele começou a trabalhar para o tráfico. Quando saiu, quando ele sai da cadeia, um preso, é fácil arrumar emprego? Não. Um ex-preso, um egresso do sistema prisional? Não é fácil. Não é fácil. Quando ele saiu, aonde ele foi trabalhar? Na boca de fumo. Ele não tinha outra opção. e lá no presídio, ele a prendeu e foi forçado para manter o vício dele lá dentro. Então, essa decisão buscou corrigir um pouco, não vamos corrigir todas, mas buscou corrigir um pouco dessas distorções. Ok. Bom, eu quero agradecer aqui as pessoas que participaram, aqui pelo chat. O Alan Bastos, o Lande Bahia, o Bruto, o Anderson Lima, ele fala aqui, Sara Santos, passando aqui para desejar um belo dia a todos. Obrigado, Sara. Um programa aí especial para o doutor Abram, que nos proporciona um conhecimento sobre o direito. Carlos Santos, bom dia, este programa virou um vício para mim às quartas-feiras. Parabéns aos profissionais, tal, tal, tal. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Maria Vitória, também participou aqui, Helena Calini, já fez pergunta, Jadir Santos, Alan Bastos, tal, tal, tal. Obrigado, gente. Vocês estão aí no YouTube. Olha, semana que vem o doutor Abram volta com mais um tema interessante, né? Espero que você participe, interaja com a gente aqui, tá certo? E você pode sugerir temas também através do endereço aí, eletrônico do doutor Feldman, advogados.ilheos, como também para o telefone dele. Doutor Abram, obrigado mais uma vez. Eu queria só completar aqui, tá? Dois pontos vai levar um minuto, Barbosa. Não vou atraposar seu programa, não. Essa decisão do STF tem validade, tá? Ela não é para sempre. E a validade dela é quando o poder legislativo editar leis que versem sobre essa questão. então no dia que o legislador fizer o trabalho dele, e aqui não estou dizendo que não faz não, tá? Eu estou dizendo que pode fazer mais um pouco. Quando editar leis que tratem dessa questão, essa decisão deixa de ter validade. Ela já vinculou isso na própria decisão. Ok. E já tem a legislação. Falta acho que passar pelo Senado. Já, já tem um projeto de lei para isso. Exatamente. Já aprovou. Barbosa, é uma última posso? O Rotary Clube de Léo Jorge Amado ele vai promover um ciclo de palestras justamente sobre essa questão e vai ser uma discussão um pouco mais profunda. Onde a gente vai ter o doutor Elvésio Argolo que é um juiz lá da Comarca e é psicólogo também. E ele vai falar sobre essa decisão com muito mais propriedade muito mais propriedade e profundidade do que eu posso falar e além disso ele vai falar muito mais sobre as drogas sobre o perfil do viciado o que a família pode fazer para ajudar como a sociedade pode ajudar isso vai ocorrer no mês de novembro e você vai saber das datas e quando isso quando irão ocorrer nas nossas na nossa rede social no Instagram que ainda não está aqui mas vai ser colocado tá? Ok Beleza? Olha lá o seu Instagram lá Pronto isso aí Barbosa agradeço mais uma vez a oportunidade Toner Eu que agradeço Excelentes intervenções suas a você nosso telespectador muito obrigado tendo alguma dúvida entre em contato com a gente Vamos voltar a essa conversa Vamos Tem mais coisas para esclarecer juridicamente Sim, claro Um forte abraço a todos vocês uma excelente semana Valeu meu amigo Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.